Tu com saudade daquela Agora essa cama tá fria igual essa cerveja na minha mão E tá difícil viver sem você Tô dormindo, embriagado e acordando pra beber Se ela sozinha eu já não tenho paz Se eu ver ela com outro eu vou sofrer demais Tá difícil viver sem você Tô dormindo, embriagado e acordando pra beber Se ela sozinha eu já não tenho paz Se eu ver ela com outro eu vou sofrer demais Beber demais Sofrer demais E é que isso? Fazer amor com o seu amor Agora essa cama tá fria igual essa cerveja na minha mão E tá difícil viver sem você Tô dormindo, embriagado e acordando pra beber Se ela sozinha eu já não tenho paz Se eu ver ela com o outro eu vou sofrer demais Tá difícil viver sem você Tô dormindo, embriagado e acordando pra beber Se ela sozinha eu já não tenho paz Se eu ver ela com o outro eu vou sofrer demais Beber demais Sofrer demais